Fala galera do canal Inspiradrone, aqui é o Marcos Célios, pessoal, feliz ano novo a todos vocês, pessoal. E aí, como é que vocês foram de ano novo? Tudo belezinha? Tudo em paz com as suas famílias? Tudo certo? Pessoal, hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo diferente, é um vídeo noturno. Vídeo noturno para a gente poder pegar os detalhes aqui da cidade de Cabo Frio, na cidade aqui do Rio de Janeiro, região dos lagos do Rio de Janeiro. E olha só, pessoal, essas imagens que estão aqui, muito top, muito top. Vamos pegar aqui a cidade já acendendo, a cidade aqui já, ela toda acesa, que é bem bonito aqui. Olha só como é que é bonita a cidade toda acesa, né? É muito bonito. E a gente está aqui, pessoal, sobrevoando a Praia do Forte. Deixa eu colocar aqui para gravar, porque até agora não coloquei. Aê, agora a gente está gravando aqui as imagens, né? Vocês vão ficar aqui com as imagens do drone, né? Em tela cheia. E olha só, pessoal, que coisa bonita isso aqui, a cidade de Cabo Frio acesa, a parte noturna, né, galera? Vamos dar uma chegada mais ali de perto, né? Para a gente poder ver como é essa parte aqui da orla, né? Muita gente tem curiosidade de saber como é que é essa parte da orla, como é que é Cabo Frio noturno, né? A parte à noite, né? É muito interessante aqui, né? Tem muita coisa bacana aqui para você poder ficar como atrativo, né? da cidade, né? É muito bacana. Hoje o tempo não está bom. Hoje o tempo está bastante nublado, né? A gente está com uma condição aqui de tempo que está complicado. Eu aqui já estou de olho, porque a qualquer momento pode chover. Então a gente vai ficar de olho aqui, tá? Se por acaso eu decidi voltar aqui rápido, vocês já sabem o porquê. É porque está chovendo, né? Olha só, hoje é dia 1º de janeiro, né? Olha só o quanto tem de gente na praia ainda curtindo o ano novo, né, galera? Porque, afinal, muita gente prefere vir para cá no final do ano para poder ter um momento de lazer, né? Que aqui é muito bom Cabo Frio, né? Cidade turística, né? Muita coisa bacana aqui. Isso aqui também é muito bonito de dia, galera. Aqui você tem que ver a cor dessa água aqui, né? Se você quiser saber mais aqui como é que é Cabo Frio, né? Eu vou deixar aqui um card para vocês conhecerem o canal Cabo Frio X do meu amigo Wallace, que rebenta aqui com as imagens aqui de Cabo Frio, né? E aqui ele vai mostrar aqui todos os pontos interessantes de Cabo Frio para vocês. Então vão lá e vão conhecer o canal do Cabo Frio X do meu amigo Wallace. Pessoal, aqui eu estou sobrevoando a área aqui, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Tem tipo uma... Aqui embaixo, galera, é tipo uma piscina que eles tinham construído aqui. Essa piscina, eles estão agora... Tinha obra, tudo isso aqui, né? Parece que não vai ter mais essa piscina aqui que ficava... Tinha peixe, tinha carpa, né? Tinha um monte de coisa bonita, mas parece que o prefeito decidiu aqui... Decidiu retirar isso aqui. Não vai ter mais isso aqui, né? Essa piscina que vocês viram aqui, isso não vai ter mais, né? E aí, galera, aqui as coisas aos poucos estão sendo modificadas, né? Por exemplo, aqui também, abaixo, né? A Praça da Cidadania está aí no meio da tela, né? A Praça da Cidadania, que também o pessoal vem aqui para tirar foto, né? Muita coisa bacana para você fazer aqui. Olha só que imagem espetacular. Pessoal, você está gostando dessas imagens aí? Já peço sua ajuda aí, pessoal. Deixa o like aí para ajudar. Isso é muito importante, pessoal. Vocês participarem aqui do canal deixando o seu like. Deixa o comentário. Às vezes acontece alguma coisa aqui que eu não vi e vocês viram. Aí deixa aí no comentário. Quero saber o que vocês estão achando aqui dessas imagens noturnas, né? Dificilmente eu faço imagens noturnas aqui, né? Mas eu quero saber da opinião de vocês. A orla de Cabo Frio, né? Muito, muito bacana. Muita gente na areia, galera. Olha só quanto tem de gente aqui na areia, ó. Muita gente, ó. Pode ver aí que tem muita gente aqui na areia, né? Olha só. E aqui, galera, uma coisa que eu fiquei sabendo aqui, né? Está tendo muita fiscalização em termos de postura, né? Porque muita gente vem para cá, traz caixa de som, liga som alto, bota funk, bota sertanejo. Aí, pô, é complicado, né? Porque você acaba sendo incomodado, né? Por aquelas pessoas que estão botando som alto. Então estão fazendo aqui fiscalização de postura, né? Então, hoje de manhã já teve fiscalização aqui, né? E já teve muita caixa de som apreendida, né? Enfim, né? Então, tem que ter cuidado aí. Você que gosta de ligar som alto, aqui em Cabo Frio estão vetando tudo. Pessoal, agora vocês estão vendo aqui outra coisa interessante daqui, que é o parque, né? É o parque, se eu não me engano, aqui é o Play City, né? Play City de Cabo Frio, é o parque de diversões aqui de Cabo Frio. Olha só. Vocês estão vendo aí as imagens. Olha como é que isso aqui é bonito, né? Olha só, galera, as imagens do alto do parque, ó. Muito show, muito show, ó. Pra você, primeiro você vem pra cá na parte da manhã, curte a praia, vai curtir a praia, depois vai almoçar, depois vai tomar um cafezinho, né? E de noite você pode vir aqui, ó, uma opção de lazer que você tem aqui, é o parque, né? É o Play City, né? O Play City de Cabo Frio, muita coisa bacana aqui, né? É, muita, muita, é a parte de atração, né? Olha só, galera, ó, roda gigante, tem montanha-russa, tem aquele, tem aquele, como é que se diz o nome desse aqui, é o Cabum? Eu já não sei mais o nome, né? Me diz aí, pessoal, você que conhece aí, como é que é o nome disso aqui, ó? Como é que é o nome desse brinquedo aqui, ó, que tem essa bola aqui no meio, ó, tá vendo? Ó, muito maneiro, ó, muito maneiro, ó lá, roda gigante, tem aquele, aquela montanha-russa lá embaixo, lá, montanha-russa passando, olha só que maneiro, galera, ó. Show, show, show de bola, galera, então, turma, é mais uma curiosidade daqui, né, da cidade de Cabo Frio, né, imagens noturnas, eu estou usando o DJI Mavic 2 Pro, né, que já é um drone bacana e tem uma, opa, a bateria já está terminando, né? É, hoje eu já comecei aqui com a bateria já um pouco já abaixo do normal, né, 75% de carga que eu decolei, né, então, turma, vocês fiquem agora com essas imagens finais aqui da cidade de Cabo Frio, imagens noturnas, olha só que espetáculo é isso aqui, galera, olha só, muito bacana, um lugar pra vocês visitarem, trazer a sua família, né, curtir, né, E, lembrando, se você quiser saber mais da cidade de Cabo Frio, é, entrem no canal Cabo Frio X do meu amigo Wallace, que ele rebenta aqui com as imagens, tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo os comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, ativem o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação aqui no canal E aguardem, porque vem muito mais novidades por aqui e eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone Inspira Drone, inspirando novos pilotos, feliz ano novo, pessoal, valeu, um abraço!